O primeiro é o Namil de Kavazaki, o quarto é o Gabriel Zampolo do BMW, o quinto é o Rivaldo Nunes de Kavazaki, o sexto é o Gírio Zabut de Kavazaki, o Big Mark Cardoso de BMW no sétimo, o oitavo é o Luciano Lima, o E.N.S. que está aí representando nós de BMW, o Romes Franco que quase ficou, mas não veio de BMW, o Nestor Guarino de BMW, o décimo primeiro é o Fernando Sobral de Kavazaki, o décimo sexto é o Carlos Salgueiro de Kavazaki, o décimo terceiro é o Júlio Vitor de BMW, o décimo quarto é o Rodrigo Passos de Kavazaki, o décimo quinto é o Everson Paulista de Honda, o décimo sexto é o Elvis Rocha de Honda, o décimo sétimo é o Pedro Costa de Honda, o décimo oitavo é o Rémi Mérez de Kavazaki, o décimo nono é o Rodrigo Daz de Kavazaki. O Alas Soletti é o seu presidente, a porta do seu lugar atrás do Paulo e está fora da prova. Poxa, está fora da prova, mas vamos lá, subiu a porta agora de um minuto, agora é um minuto para a volta de apresentação. Poxa, agora você que já teve nesse ponto aí, faltando um minuto, quem diz, como é que é a sensação do piloto? Tudo de macacão, tudo equipado, o ponto funcionando, capacete na cabeça, o iogô apaga de um minuto, e aí, como é que é? O coração bate mais forte? Tudo em pouco. Vamos definitivamente na prova Todo mundo posicionado Vamos aguardar aí a montanha verde lá no final Passou a montanha verde lá no final E eu tô de prova 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 E eu tô de prova